Em Salvador, vitória e Atlético Mineiro. Wallace toca para Vitor Ramos marcar de cabeça a vitória 1 a 0. Agora Ramon cobra escanteio, Neto Baiano e Renan sobem e a bola entra. Repare no replay, Renan toca para o gol, mas o árbitro deu gol para Neto Baiano. E o Neto Baiano de cabeça fez o milésimo gol do estádio Barradão 3 a 0 para o Vitória.